Gente, meu deus tá sujo? Não. No meio. Não? Também não. Pois é, amiga. Milagre, gente, não tá não. Não. Ô, Mário, estão pedindo a história do prato do Paris 6. Ah, tá, não contei. É verdade. É verdade. Arruma seu fone que tá caindo, essa bendita desse fone, gente. Bem, meus amores, peraí, rapidinho. Põe pra trás. Gente, que louco. Tá escorregando nesse cabelo hidratado. Pronto. Aí, agora sim. Agora sim. Foi. Então, a história do Paris 6. Fui lá, tava em notebook. Aí, meu namorado resolveu fazer uma surpresa pra mim. Porque eu sempre reclamei de fazer surpresa. Menina, ele me prometeu uma surpresa no meu namoro, meu aniversário de um ano com ele. E aí, ele não fez até hoje. Vai fazer dois. Tô brincando. Juro, eu sempre cobrei. E eu contava essas histórias, porque eu conto tudo. E tudo viralizou as histórias. Eu falo assim, gente, vocês têm noção? Porque uma vez eu me iludi muito bonito. Ele falou que, tipo assim, quando ele falou que ia fazer surpresa, eu falei assim, Não, mas essa surpresa, eu vou falar pra você que a gente... Que eu vou tá aí, indo te buscar e a gente vai pro lugar. Aí, teve um dia que ele falou assim, tô indo aí. Eu falei assim, é hoje. É hoje, meu namorado. E eu me arrumei princesa, gente. Princesa. Aí, adivinha pra onde a gente foi? Pra casa dele assistir televisão. Ah, não. E assim, tava tudo escuro. A mãe dela chorando. Não, e juro. E assim, eu comecei a me iludir mesmo assim. Eu falei assim, chegou lá, tava tudo escuro. E eu falei assim, estranho, deve ser um jantar à luz de velas, né? Certeza. E eu na minha cabeça, finge, atua, atua, finge que não sabe de nada. E aí, nesse dia, ele trancou o portão e saiu correndo. E ele nunca fez isso. Tipo, ele saiu a escada super mais rápido. Eu falei assim, certeza, ele tá querendo gravar, né? Ele sabe que eu gravo tudo, ele vai querer gravar. Óbvio, que se ele não fizer isso e não gravar, ele vai morrer. Aí, eu já imaginava que ele ia estar lá com um buquê de flores, com um jantar à luz de belas e um buquê e a câmera. Aí, cheguei. Eu já tava subindo assim, juro. Mas isso era alguma data especial ou era um dia X? Não, mas ele falou que ia fazer em qualquer dia. Ah, por isso que eu estava esperando. Subi a escada e eu já assim, Mariana, chora. Finge que tá chorando. Finge, dá uma colocada de mão nos olhos e finge que vai chorar, pra ele ficar muito feliz. Cheguei lá, juro, eu abri a porta e já nada. Caraca, meu Deus. Aí, você chorou de verdade. Não, e aí, eu juro pra você que eu fui no banheiro e pra não demonstrar que eu realmente tava triste. Porque eu não queria demonstrar que eu tava triste por causa disso. Porque ele ia falar, mano, você é boba. Você que se iludiu, né? É, tipo, você tá boba? Aí, eu fui no banheiro e fiz assim, calma, Mariano, calma, Mariano, calma. Aí, ele vai fazer uma surpresa pra vocês. Aí, nesse dia, ele resolveu fazer uma surpresinha e me levou no Paris 6. Só que, meus amores, pra gente, Paris 6 é top, né? Porque, assim... Pra todo mundo é top. É, aí... Calma, então você chegou lá. A surpresa era pra ir no Paris 6. É, só que aí, eu tava muito longe. Tipo assim, tava demorando muito. Muita gente tá indo. E eu tinha ido uma vez com a família dele, comemorar a imersão da mãe dele uma vez. E eu não paguei a conta, óbvio. Então, pra mim, foi ótimo. Só que, dessa vez... Só que, dessa vez, foi eu e ele. Eu tava um pouco preocupada. Opa, vai ter que rachar. E eu, assim, recebendo do Kawai. Já tava recebendo um dinheiro. Aí, ele vai fazer eu pagar todo o meu dinheiro do Kawai, gente. Dois pobres indo lá no Paris 6. Ai, eu gravando, tá bom. Calma, e você já tinha quantos seguidores? 200? Não. Aí, eu acho que eu tinha um 100. Tá. E no TikTok, eu já tinha, acho que 900. Um milhão, não sei. Aí, menina, eu fui lá. Aí, chegou ele... Eu comecei a perceber o caminho. Porque eu lembrei de uma ponte que a gente tinha passado. Falei assim, a gente tá indo no Paris 6, né? Aí, ele, ah, tu não enterou. Aí, eu, mentira. Como é que a gente vai pagar? Nessa é a mesma hora de começar a gravar. Gente, o Rian... Eu chamo ele de Ryan, né? O Ryan tá me levando aqui no Paris 6. Eu não sei como ele vai pagar. Eu não sei como a gente vai pagar. Então, eu vou fazer o quê? Lavar a louça. Vou pedir pra lavar a louça. E aí, nesse dia, a gente foi comer lá e tal. E eu filmando tudo. Tipo assim, caraca, a gente tem várias opções. Eu não sei nem como. Eu vou comer o quê? Uma Ludmilla? Não comecei lá. Quer aí? Tem eu, tá? Tem você e a Tatá. Mas, enfim. Aí, eu comi... Eu comi... Sei lá, não sei o que lá. Menezes. Glória Menezes eu comi. E ele comeu. Eu não sei o prato que ele comeu, não. Glória Menezes? Glória Menezes. Ixi, eu não conheço. Finge com isso. Não, não, não. Tô tentando lembrar. Gente... É um negócio de mostarda. É um risoto. Ai, mó gostoso. Só que com mostarda em cima. A única coisa que eu não curti foi a moça. Porque eu não gosto de mostarda. Não sabia o que dava pra tirar. Aí, eu peguei lá e comi. Aí, eu falava assim. E eu... Tudo eu avaliava. E eu filmava. E aí, ele pediu o prato. Oh, não. Aguenta aí. E aí? Aí, ele pediu o prato, velho. E ele... Ele não queria esperar eu tirar a foto. Eu... Tira a sua pata. Daí que a gente vem aqui uma vez. A cada três anos. Você não tá esperando eu filmar. Tipo, tudo. Postando tudo real. Aí, eu indo no banheiro, gente. Olha a Viih Tube aqui atrás. Gente, olha a Viih Tube. Tipo, vários. Eu postei vários vídeos lá. E no... E depois, eu fiz um vídeo avaliando para vocês. Eu, ah, gente. Você vai gastar um dinheirinho gostosinho. No final, ele que pagou a conta, né? Porque todos os momentos, você fala assim. Você vai pagar, né? Ele não manchou de vídeo. Para, você vai pagar. Ele que chamou, ele tem que pagar. É, óbvio. Ele tava me zoando. Mas aí, no final, ele pagou, né? É óbvio, graças a Deus. Pô, mas ele não pode fazer isso. Porque você nem come direito. Você come passando mal. Se eu soubesse que ele ia pagar, você tinha pedido um mais caro. Então, não. Não, aí se eu... Não, eu soltei o negócio lá. Eu filmei tudo. Eu tava muito cheia. Abriu o botão da calça? E eu ainda queria a sobremesa, né? Queria a sobremesa. Porque já tava lá, queria uma sobremesa. Aí, ele comprou uma sobremesa. Aí, eu falei, tudo bem. Não precisa ser um pra cada. Aí, ele pediu só uma. É muito grande. É muito grande. Só que eu comi tudo. Ele foi no banheiro. Graças a Deus, nessa hora, eu já mandei pra dentro. Aí, ele falou assim, vou no banheiro. Eu, vai lá, amor. Vai, pode ir. Vai lá. Só filmei. Eu, devorando tudo. Demorei a sobremesa. Aí, ele chegou e falou, caramba, hein? Aí, eu... Você não tá cheio, não? Aí, ele pagou. Se ele não tivesse pagado, eu ia sair correndo daquele restaurante. Eu ia falar, moço, realmente eu posso lavar a louça? Porque meu salário do Kawaii aqui não tá dando, não. Eu ia te gastar assim? Eu nem sabia. Você que me chamou. Quem mandou me chamar? Não mandei me chamar? É, não. Ele tem que pagar. Aí, ele pagou, óbvio. Aí, depois... Ele ainda pagou o negócio lá de Uber, né? Essas coisas. E eu só, assim, coitada. Que nem tem dinheiro e tá pagando tudo. Que fofinho. Parabéns. É assim mesmo. Quero semana que vem. Pai, nessa turma, você marcou para vocês ou não? Marquei. Só que nisso, o povo viralizou o vídeo. E aí, alguns famosos comentaram lá também no vídeo. Porque ficou um vídeo engraçado. No TikTok. E chegou a filha. Acho que a filha do Isaac viu o vídeo e mandou pra ele. Falou assim, você precisa ver isso, pai. E aí, o Isaac gostou muito do vídeo. E mandou eu ir lá pra ele fazer, tipo, comer. É, fazer uma comida pra gente. Só que nisso, eu já achei que ele tinha falado que ia fazer uma sobremesa pra mim. E eu já tinha contado tudo nas minhas redes sociais. Sendo que não era isso. Meu pai amado. Ele falou assim, não, eu vou cozinhar pra você. Gente, você vai fazer uma sobremesa. Aí, ele falou assim, não, eu vou cozinhar pra você. Depois que eu parei pra raciocinar, eu falei assim, falei merda. Falei merda. Imagina o Isaac, gente. A menina tá dizendo que eu vou fazer uma sobremesa na ela. Eu não tenho nem mais chocolate disponível pra fazer uma sobremesa. Aí, depois, ele falou assim, qual chocolate você gosta, né? Pra, tipo, ele cozinhar. Aí, eu falei assim, qualquer um. Eu achei que ele já ia fazer uma sobremesa. Qualquer um. Aí, meu pai, pede um belga, Mariana. Um belga, bem caro. Aí, eu, não, pai. Deixa ele fazer qualquer um, tá ok. Aí, tá bom, passou. Aí, depois que eu parei pra ler de novo a mensagem, eu falei assim, velho, ele vai cozinhar pra gente. Ele não vai. E, se ele falou, eu e meu namorado, eu falei assim, então, eu tenho mais meu pai, minha mãe e minha irmã. Eles podem ir comigo? Aí, não, pode vir. Eu, ah, pra você não faz diferença, né, garota? Pra gente faz. A gente vai nem se arrumar. Eu, caraca, pai. Vai a primeira vez no Paris 6. De graça, ainda na faixa. Vamos. Todo mundo felizão. Então, foi a primeira permuta? Foi, mas eu fiquei morrendo de medo. Eu não passava um... Eu fiquei morrendo de medo. Vai que, né, no final. Eu não tenho dinheiro nem pra pagar pra mim, pro meu namorado. Imagina, pra família inteira. Eu ia me matar na hora. A gente tem esse medo também, né? A gente vai perguntar, chega a conta, então. Não. Tem que falar com a mulher ali. Não, tem que ver. A segunda vez que eu fui, eles me vieram com a conta pra eu assinar. Aí, eu falei assim, mano. Aí, a mulher falou assim, assina aqui pra mim. Aí, eu achei que ela tava com vergonha me dando a conta. Porque ela tava escrito na minha cara. Eu não tenho dinheiro pra pagar. Não tenho. E aí, tipo assim, eu achei que ela tava com vergonha. Não, ficou muito engraçado. Eu achei que ela tava com vergonha de falar pra eu pagar. Ela falou assim, assina aqui. Eu, claro, quer um autógrafo? Óbvio que eu te dou. E dei um abraço nela ainda. Porque na minha cabeça, se ela tá com vergonha, ela vai ficar com mais vergonha ainda. Ela não vai falar. Ela não vai falar. Nessa hora, eu dei um abraço nela. Sai correndo. Aí, eu descobri que, realmente, você tem que assinar, velho. Só que eu jurava que ela tava com vergonha de falar pra mim. E eu tava com vergonha mesmo. Eu vou deixar ela com mais vergonha pra ela não falar. E eu vou sair correndo aqui. E fiz isso. Mas nesse dia que foi a família inteira, o Isaac tava lá. Tava lá. Aí, só que nisso, antes, eu tinha entendido depois. Aí, eu falei assim, na minha situação aí. Gente, que tal a gente falar pra ele? Ah, que tal dar uma ideia de uma sobremesa? Vamos fazer um desafio. Aí, ele falou assim, não. Então, vamos ver. Tipo assim, só força. Aí, nesse dia, eu era pequena. Eu tinha poucos seguidores. E ele tinha dois mil seguidores no TikTok. Ele bateu 40 mil no TikTok. Tipo assim, foi um crescimento pra eu ser pequena. Foi muito grande. Com certeza. Então, ele foi impressionado. Aí, ele falou que tinha gostado de mim. Ele falou assim, não. Aí, na hora, ele falou assim, não. Vou te dar uma sobremesa. É agora, meu irmão. Parecendo de graça pra sempre. Já pensei nisso. Mas, na segunda vez... Bruna. O Isaac é muito fofo, gente. Ele é demais. Aí, a segunda vez que eu fui... Hã? A segunda vez que eu fui... Você teve que pagar. A minha mãe, com medo de eu falar bosta aqui. O quê? Meu Deus. O quê? O xixi? Não. Aí, a segunda vez... Manda. Eu fiquei com medo real de ter que pagar. Mas aí, eu não paguei. Graças a Deus, gente. O bom é isso. Realmente. Gente, agora eu tô curiosa. Nossa, velho. Tô muito... Ah, que a gente tem que pagar uma vez, velho. Nossa. Acho que é isso. Não é isso. Nossa, a gente tem que pagar uma vez, velho. De verdade. Quase morri. Mas... Liga pra ele. Não, mas é... Vale a pena. É uma comida que vale a pena pagar. Amiga. 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 Que é isso.